E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar com você, que é gerente de posto de combustível. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista, a que você abastece o seu conhecimento. Bom, se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito aqui na nossa escola, Bom, é muito simples. Clique aqui abaixo nesse botão vermelho e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo aqui da nossa escola. Ah, e já aproveita e deixa o seu joinha aqui para a gente. Eu não sei se você sabe, mas o seu like, o seu joinha, leva esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Então, deixa aí o seu like para a gente. Pessoal, recebi um direct de um seguidor aqui no Instagram. Aliás, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é só você pesquisar Escola do Frentista. O nosso perfil tem muito conteúdo gratuito para abastecer o seu conhecimento. Todo esse conteúdo vai te ajudar muito nessa jornada de aprendizado. Então, segue a gente lá no Insta, Escola do Frentista. Esse seguidor mandou a seguinte mensagem aqui para a gente. Olá, Fernando. Sou o gerente de uma rede de postos e gostaria de fazer uma pergunta. Faça, faça a pergunta. Como liderar e ter uma equipe engajada no meu projeto de bom atendimento e vendas aqui na pista? Boa pergunta, viu? Muito obrigado aqui pelo teu direct aqui no Instagram. Muito bem. Bom, o processo é muito simples. Aproveita e pega papel e caneta e anota tudo aí que eu vou falar. Bom, a primeira vertente para a gente liderar uma boa equipe na pista de abastecimento começa no processo de recrutamento. Então, aqui já vai a primeira dica. Anota aí. Não delegue. Não terceirize esse processo de seleção de pessoas aí no seu posto. Para você ter uma ideia, eu mesmo gosto de recrutar as pessoas que vão trabalhar comigo. Você sabe por quê? O recrutador é quem vai plantar a primeira semente no coração daquele candidato. Eu quero plantar essa semente. Eu quero identificar em qual solo fértil eu vou plantar essa semente. Ou seja, quando eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu observo é se essa pessoa é um solo fértil ou não. What? O que é um solo fértil, Fernando? Vamos lá. Eu vou te explicar. Quando eu me refiro a uma pessoa que tem um solo fértil, é uma pessoa que tem fome de aprender. Uma pessoa que é humilde, que se coloca no lugar de aluno, que tem um coração ensinável. Alguém que você possa orientar e ele não vai ficar relutando contra você. Uma pessoa que não seja orgulhosa. Ele pode até ser um profissional que tenha muita personalidade. Mas, acima de tudo, uma pessoa que tenha fome de aprender contigo. E isso você só vai identificar olhando no olho da outra pessoa, no meio dessas entrevistas que você vai realizar. Então, eu oriento você mesmo a realizar o processo seletivo aí no posto, sozinho ou com o pessoal do seu RH. Então, na minha visão, para você ter uma boa equipe na pista, começa no processo seletivo. Ainda no processo de seleção, você vai vender o projeto para esse candidato. Vender o projeto? Como assim, Fernando? Calma, eu vou explicar. Eu confesso a você que eu não gosto de trabalhar com quem só quer o emprego. Eu gosto de trabalhar com quem quer conhecer o projeto. Esse projeto pode ser melhorias no atendimento ao cliente, um projeto para alavancar as vendas no posto, ou até mesmo trazer mais clientes para o programa de fidelidade. Ou seja, eu quero apaixonados pelo futuro. E não somente alguém que queira pagar as contas no final do mês. É claro que pagar as contas no final do mês é importante. Mas se essa pessoa não tiver uma visão de futuro aí no posto, ela vai fazer o básico, ela vai fazer o trivial. E não é isso que você quer, não é isso que você precisa. Então, é importante você vender esse projeto para o candidato. Dizer para ele o que você espera dele na operação do posto. Quando esse candidato compra o seu projeto, compra a sua ideia, o horário de trabalho, o salário, vira apenas um detalhe. Pessoas ousadas querem participar de grandes projetos. E essas pessoas que você tem que procurar. E detalhe, essas pessoas passam o dia inteiro aí na frente do seu posto. É isso mesmo, conversando com você ou até mesmo entregando currículos na sua mão. E olha, tem diversos Fernandos, Marcos, Paulas, Vanessas, esperando alguém para ensinar. Para dar referências, para que elas possam virar a chave e te ajudar aí no seu projeto. E olha, depois de todo o processo seletivo, integração e treinamento, eu acredito muito na liderança que dá o exemplo. O líder que vai para a pista. O líder que está ali na operação, no dia a dia, resolvendo aí as questões da operação do posto. O líder que está junto ao seu time. Porque se você é um gerente que fala e faz diferente, você vai ser desmoralizado. Aquela conexão do processo seletivo, ela se acaba. Agora, se você é um gestor e vai para a pista com o frentista, você atende o cliente na bomba, gera resultados junto com ele, esse cara é teu aliado. Ele vira parte do seu exército. Então, ele não é um funcionário. Ele não é um colaborador. Ele é um capitão, no meio do seu exército, que vai te ajudar a entregar aí uma boa venda, um bom atendimento ao cliente aí na pista de abastecimento. Bom, eu acho que é isso. Combinado, meu amigo? Acho que deu para você entender um pouquinho aí o que eu quis explorar aqui com você. Então, é preciso realizar um excelente recrutamento, um excelente processo seletivo aí no posto. Não delegue isso para ninguém. Segundo, venda o projeto para esse candidato. Deixe claro para ele quais são as suas expectativas em relação ao trabalho dele na pista de abastecimento. E, por último, a sua liderança tem que ser exemplar. O profissional de pista tem que olhar para você e se inspirar. Você tem que ser o guia que vai levar esses profissionais para outro patamar. Olha só que responsabilidade você tem aí no posto. Bom, espero ter te ajudado nesse breve vídeo. Mas, se você tem algo a acrescentar nesse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu quero saber também a sua opinião. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe, né? Deixa aqui o seu joinha para a gente. Vamos levar esse conteúdo aí para outras pessoas, né? Para outros gestores que também aí coordena a operação de outros postos de combustíveis. Combinado? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!